Olá, boa noite. Começamos ao vivo na DF 250, caminho para o Paranoá, que ficou fechado à tarde. Raquel Porto Alegre, boa noite. Boa noite, Antônio. Os moradores do núcleo rural Sobradinho dos Melos, a 14 quilômetros do Paranoá, fecharam a pista nos dois sentidos, aqui na altura do quilômetro 5, que dá acesso à comunidade. Eles pedem 7,5 km de asfalto na pista de Sobradinho dos Melos e a volta da linha de ônibus. Segundo eles, todos os moradores estão sem transporte há mais de um mês por causa das más condições da estrada. O protesto gerou congestionamentos e a pista aqui só foi liberada depois que o administrador do Paranoá prometeu receber uma comissão de moradores amanhã cedo, Antônio. Obrigado, Raquel.